Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês nessa tarde de hoje. Novamente, né, nesse projeto do Nuperex Lectures, que é um projeto que busca trazer referências internacionais para debater temas relevantes e atuais do nosso campo de políticas públicas, né. E também duplamente feliz, né, por esse evento ter sido elaborado em parceria com dois núcleos de pesquisa, o Nuperex e o Nuperex, que têm sido bastante ativos, né, no sentido de provocar boas e produtivas discussões do nosso campo de administração pública e políticas públicas. Então, pessoal, nesse mês de outubro, né, dando seguimento a esse projeto, nós trouxemos a professora investigadora da CEPAL, né, Comissão Econômica para a América Latina, doutora em estudos sociais e desenvolvimento regional pela Universidade Católica do Chile, a quem agradecemos demais a participação, né, professora Alicia Williner, seja bem-vinda. A professora Alicia é, sem dúvida, uma das principais referências latino-americanas sobre o tema de planejamento governamental na América Latina, né, dos dias atuais. E tem escrito inúmeros artigos, livros sobre planejamento territorial, planejamento participativo, planejamento multiscalar, né, então a sua presença hoje certamente vai colaborar muito com o avanço dessa agenda de pesquisa que nós abrimos recentemente no NUPG, no PPG de políticas públicas, né, sobretudo na disciplina de planejamento governamental na América Latina, em que a gente iniciou esse há dois semestres passados, né, então trazendo esse debate sobre a trajetória do planejamento, sobre essa atualidade, né, o que que o futuro nos reserva, né, em termos de planejamento governamental, né, então a gente gostaria de ouvi-la com relação a essa temática, né, porque se nos anos 90 a gente assistiu um desmonte do planejamento na América Latina, atualmente, no século XXI, o planejamento tem se reerguido, né, em termos internacionais e também no campo prático na América Latina e, entretanto, sabemos das limitações, né, desse instrumento de gestão do setor público tão fundamental, então, Alicia, nós queremos te ouvir, né, a respeito dessa temática importante, muito obrigada pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite, então, está contigo a palavra, quero agradecer também a minha colega Luciana Leite Lima, né, do PPG, do NUPG, do NUPERGS, que também desenvolve e debate esse tema e depois ela fará as perguntas, né, e também a gente trará as perguntas do público. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana, muito obrigada a todas as duas, Luciana, a toda a invitação que me fizeram. Lamentablemente vou falar em espanhol, mas vamos tentar entendermos, porque como decíamos recién, vocês são gaúchos, então é mais fácil que me entendam a mim também. Se chegaram a haver alguma dificuldade para entendermos, por favor, me lo dize. Eu vou compartilhar uma apresentação agora, qualquer coisa me mandam por WhatsApp ou por chat, se tem alguma dificuldade. Vou tratar de ser o mais expedita possível, de maneira tal que vocês não se aburram, mas que, ao revés, querem com ganas de aprender mais, né? Eu estruturé a apresentação com o título de Planificación e Desenvolvimento em América Latina e no Caribe, justamente porque acho que não se pode falar de planificación se não se fala de desenvolvimento. E estruturé de alguma maneira a apresentação em dois, perdão, em três pontos. O primeiro ponto eu vou passar muito rápido, porque me parece o menos interessante. Me parece mais interessante profundizar no ponto dois e no ponto três. Até aí me entendem, não? A dicção e tudo, sim? Então, o ponto um, que eu vou passar muito rápido, mas no fundo, o que quero tratar de exponer é qual é o estado de situação da planificación hoje em América Latina e no Caribe. E tal como disse tu, Luciana, até na década dos 90, a planificación caiu em desgracia na região, e, mas hoje, se você olha os processos de planificación, como diz a CEPAL, a CEPAL está de volta, não? A planificación está de volta, diz a CEPAL. Então, isso é um pouco o que quero compartilhar com vocês. Ou seja, há um quadro de situação que poderia resumir em três grandes etapas. Então, entre 1945 e 1980, houve um auge dos planos de desenvolvimento em América Latina e na CEPAL. E isso obedece, de alguma maneira, a necessidade de mostrar para os países que iam em ajuda ao desenvolvimento, de que América Latina tinha planos para desenvolver cada país. Então, até os 80, mais ou menos, foi normal e comum que os países de América Latina tiverem planificación. Já na década dos 80, com a grande crise econômica da deuda externa, o que se chamou a década perdida dos 80, houve por parte dos governos da região, uma preocupação muito forte por o equilíbrio fiscal. Ou seja, importava menos o que se escrevia em um plano de desenvolvimento que cuidar os equilíbrios fiscais. A ideia de que tínhamos que controlar o gasto e ver que o que ingresava e o que egresava tiverem certo equilíbrio. E então, nesse período de 20 anos, mais ou menos, entre os 80 e os 2000, houve um descrédito à planificación. Incluso se ligou, se vinculou a planificación ideológicamente. Então, diziam, não, a planificación a faz a União Soviética, a planificación a faz Cuba. Então, é como que se ligou a planificación a certa ideologia. Mas a partir dos 2000, na região, se inicia lentamente uma busca de equilíbrio entre planos estratégicos, a necessidade de planificar a mediano e largo plazo, e a preocupação por o equilíbrio fiscal de corto e mediano plazo em cada país. Ou seja, cuidar os dineros, mas também pensar políticamente que queríamos lograr. Até aí vamos bem com a compreensão? Ou vou, ou tenho que falar mais abaixo, mais lento? Então, a CEPAL, entre 2010 e 2015, começou a levantar informação acerca do que estavam fazendo os países da região em materia de planificación. e no ano de 2017, isto vou passar muito rápido porque o podem consultar, creamos o que se chama, porque está aún, o Observatorio Regional de Planificación para o Desarrollo. Esse observador é um observador que tem o ILPEZ, que é da CEPAL, e que o coordino eu, e por isso o conheço muito bem. Muito rapidamente, para dizer que se vocês entram ao sitio do Observatorio, encontram, por exemplo, as autoridades de planificación de cada país, ou seja, quem se encarga hoje de planificar, se é que o faz, em cada país, vocês sabem que este é um tema muito complexo, mas digamos, um pode visitar o site do Observatorio, e encontrar as autoridades de planificación. Outra coisa que podem encontrar, é que os países estão trabalhando com planos de longo prazo, e então, um ve aí, desde Perú até Uruguai, que há países que estão pensando o desenvolvimento a 10 anos, a 20 anos, e outros, como Uruguai, que tem uma estratégia de desenvolvimento ao 2050. Mas, se você entra, isso é o que você vê nos sitos web, ou o que você conhece das investigações. Quando você vai à realidade, a realidade é outra, coisa, mas digamos, não vamos tocar ainda. Aí de novo, hoje, de os 33 países de América Latina, há 19 países que têm elaborado planos de longo prazo na região de América Latina e do Caribe. O Observatorio é uma foto, então, ve certos momentos. Isto que vou mostrar agora tem três anos, ainda não estava o Covid com nós. Então, se você olhar, os planes nacionales de desenvolvimento, e olhando quais eram os temas mais recurrentes, mais presentes nos planos de desenvolvimento, um encontro que o primeiro tema mais importante que se destacava nos planos, era a ideia de buscar bienestar e qualidade de vida não estava. Então, a pobreza não é que havia deixado de ser um tema, mas não era o tema prioritario nos planos de desenvolvimento da região. de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento a a região? Que pensa a CEPAL? Por que o sostém? Primeiro, é o único observador que há de seu tipo na região. Não há nenhum observador na região da América Latina e do Caribe que fale de planificação de todos os países. É o único. Por tanto, tem suas vantagens e suas desventagens. Mas, o que é o que aporta o observador? Primeiro, um panorama regional de a planificação e a gestão pública da região. A gestão, o que busca é facilitar o aprendizagem entre pares. Por exemplo, se um país quer armar um plan nacional de desenvolvimento, pode olhar os múltiplos planos que estão ali, no observador, para ver os perfis, os modelos, os enfados que se ponen nos temas. A outra coisa que faz o observador é colaborar com os países e vincular os processos de planificação a a Agenda 2030. E o último, o último aporte que faz o observador é que cada um, por exemplo, vocês como brasileiros e brasileiras, ojalá o façam, podem incluir-se, ou meter-se no observador, olhar o que há de Brasil e poder dizer-nos a nós, miren, no, isto não é o que corresponde, isto sim corresponde, poderiam subir isto à web. Ou seja, a ideia é que cada país mire a particularidade que tem seu sistema de planificação e nos possa comunicar a nós quanto do que nós reflexionamos no observador é válido ou não. Nós nos manejamos muito com cifras oficiales e com documentos oficiales, então, às vezes passa que não temos reflexão tudo o que ocorre no país. Esse é o primeiro ponto para apresentarmos o observador. Mas agora me interessa entrar a este segundo ponto que me parece o fundamental da exposição. Algumas reflexões acerca de porquê hoje é tão relevante planificar, não? E, então, aí quero marcar duas coisas. Porquê uma estratégia de desenvolvimento pode ser algo tão importante em um país? Porquê um plan ou estratégia, há países que falam de planos, outros falam de estratégias, outros falam de programas, cada país tem uma terminologia diferente. mas estamos falando de planos nacionales de desenvolvimento ou planos de governo para o desenvolvimento. Alguns países, volvo a dizer, hablan de estratégias de desenvolvimento. Mas há algo que quero marcarles que me parece superimportante. Cualquier plan nacional de desenvolvimento ou estratégia de desenvolvimento tem que ter uma velocidade determinada. Ou seja, tem que ter uma impronta, um ritmo. não pode planificar algo que já ocorreu. Tem que estar absolutamente alerta de o que está acontecendo, por tanto, um plan tem que ter velocidade. Mas mais importante que a velocidade, um plan de desenvolvimento tem que ter uma direção. Uma direção. Que significa que um plan tenha uma direção? Implica que detrás de cada plan que eu vou pensar em meu país tem que haver uma mirada, uma visão de desenvolvimento. Ou seja, um modelo de país que eu quero desenvolver. Porque se não, o que eu posso plantear é pura tecnocracia. Perdão, vou cerrar a porta. Disculpenme porque havia outra pessoa falando e não queria que se interpusiera. Então, a direção, ou seja, quando eu digo, quando a literatura diz que não há plan nacional de desenvolvimento que não tenha impresa uma direção, que tem que tenha a empresa, o que estou dizendo é, é impossível pensar planificar um país se um não tem claro se o equipe, se o conjunto, a institucionalidade que se encarga de isso, não tem claro para onde vai. Por isso, abaixo, eu faço uma cita de Carlos Matos dizendo, a planificação não pode de operar sem uma política de desenvolvimento definida e aceitada por todos. E aí quero intensificar essa mirada dizendo, a conjuntura, ou seja, fíjense aí, aí o que eu lhes trato de marcar é dizerles, de alguma maneira é dizerles, o mundo, o país no que eu vivo, a planificação se deve e responde a uma conjuntura dinâmica ou, é certo, gera uma política que se construiu para resolver certos problemas. Então, a conjuntura dinâmica poderia ser, por exemplo, o Covid. Ou seja, o Covid chegou a nós para instalá-se e desarmou tudo o que se podia ter planificado. Isso é conjuntura dinâmica. Mas o que se pretende com a planificação é antecipar-se. E por isso se fala de que a planificação está mais bem vinculada a uma política que se vai construindo. Ou seja, em definitiva, o que quero dizer é que a planificação é um ato político, além de técnico e administrativo. Ou seja, é um ato eminentemente político, porque eu estou vendo nessa planificação, estou plasmando, estou concentrando todas as estratégias e as acções que quero levar adelante para desenvolver a minha país. E isto vou passar muito rápido, mas quando digo isso tenho que pensar que os agentes encarregados de planificar um país, seja um ministério, a Secretaria da Presidência, da Casa Civil, ou o órgão mais importante encarregado do sistema de planificação no país, essa instituição, nessa instituição, vão conviver três agentes, três tipos de agentes, os políticos, os técnicos e os burócratas, mais a ciudadanía, que também pide participar, porque, se bem é difícil pensarlo, hoje cada vez mais é claro que a ciudadanía tem que estar de protagonista, suena bonito, é difícil como se faz, mas, que quero dizer com isso, que quando um pensa na planificação, tem que pensar, que há políticos, e os políticos pensam no curto prazo, poucas vezes no curto prazo, necessita o exercício de a política de captar votos, de que vem uma conjuntura eleccionária, por tanto, o largo prazo não está no radar de um político, estão os técnicos que vienen com toda a teoría de como planificar, pero de pronto não conhecem o que são os tempos políticos, e estão os burócratas que podem ser técnicos também, ou são, mas quando falamos de burócratas, diferente de os técnicos, falamos de os burócratas como esse aparato do Estado pesado que não importa muito bem, isso pode sonar a caricatura, não importa que 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 quer que 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 não saltar processos, não que que acusem de malversação de fundo, então, o que busca o burócrata é a estabilidade e a segurança, mais a cidadania que demanda cada vez mais, não? Então, como veremos os que nos dedicamos a planificação, não é um escenário muito amigável, muito simples, não? Que condições facilitan um processo de planificação? Ou seja, que condições deveriam dar-se para que a planificação possa ser algo mais real, mais factível de que pudesse desenvolver. Primeiro, é importante que os grupos sociais que poseen o poder, no? No? no, 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 no país, definem uma estratégia de desenvolvimento, ou por menos, um conjunto mínimo de orientação. Um governo diga, para cá vamos em materia política económica, para cá vamos em ter claro, linha, e aunque uno não o creia, não sempre isso está claramente. Segundo, que essa estratégia que se propõe de planificar, o país implique cambios com respeito ao manejo tradicional da política econômica, porque se não, não é certo? Seguimos pensando que quem realmente planifica nossos países são os ministerios de Hacienda, que são os que ponen a plata, e isso acontece na realidade, não? Por geral, os ministerios de planificação têm boas ideas, mas quem tem o dinheiro são os ministerios de Hacienda, e muito poucas vezes dialoga e mais bem confrontam o ministerio de planificação com o de Hacienda. E o terceiro elemento é ter en conta que essa estratégia que planteo encontre no processo social e circunstâncias internas e externas de carácter econômico condições que permitan superar sua mera formulación intelectual. Con isso quero dizer que ojalá que as condiciones internas do país e externas do país permitam a essa planificação realmente lograr alguns dos objetivos que se propusam. Vou a ir mais rápido. Há algumas coisas que tem que ter em conta quando genera processos de planificação. Fíjense, em primeiro lugar, o que Matus, Carlos Matus, chama correspondência. O sea, planificar não é não é abstracção intelectual. A ideia de planificar precisa representar a a realidade social o mais aproximadamente possível. Ou seja, não podemos planificar a abstracção para que esse documento fique somente em um cajão arrumado. A outra coisa que tem que ter em conta é a totalidade analítica. Ou seja, compreender os problemas exige abarcar múltiples variáveis. Por isso, a agenda 2030 hoje, amada e odiada, é bastante representativa porque, no fundo, o que nos dizem que qualquer problema que hoje aborde um governo deve abordar desde o âmbito econômico, desde o âmbito social e desde o âmbito ambiental. Ou seja, não há outra. Que é difícil, claro que é difícil. Tercero, lograr o equilíbrio, diz Matus. O papel da planificação é reconhecer que os desajustes que apresentam os fenômenos sociais são inherentes à história. Ou seja, eu não posso pensar, eu, governo, que no ano 2019 fiz uma planificação para o país X e resulta que nem o 20% do que planifique se cumpliu. E não posso dizer que eu sou un inepto ou un ineficaz por isso, porque claramente chegou um devenir histórico que mudou o curso da história, que foi o famoso Covid e as múltiplas crises de gênero. Ou seja, e aí, por favor, quero que miren essa parte onde eu escrevo e dizem que o plan reduce as consequências da improvise. ou seja, um plan serve para que eu não improvise, mas não necessariamente, e isso tem que ter muito claro, o plan pode mudar o curso da história. Ao revés, a história vai mudar ao plan. Nunca o plan vai mudar o curso eleitoral. Ou seja, um exemplo muito de fora. Se não se teria morto Lenin na União Soviética, não teria sido Stalin o que foi ou Trotsky teria terminado talvez como terminou. Não sei, é uma especulação. O que quero dizer, que pudieron haver planificado muito, mas o Lenin se morreu. Ou seja, o plan pode reduzir muito a incertidumbre, a improvisação, mas não muda o dever da história. E para cerrar estes supostos, também é importante ter em conta que a planificação tem uma racionalidade, mas, eu vou insistir, há uma discontinuidade histórica. Ou seja, há rupturas muitas vezes nos processos de cada país que fazem que o plan não tenha efectividade. E, finalmente, uma coisa que também tem que ter em conta em um plan, a ideia de quantificação operativa. Ou seja, um não pode colocar em um plan de desenvolvimento tudo e mais. Tem que ser muito selectivo, focalizando das variáveis estratégicas que o governo de alguma maneira quer intencionar. Eu aí vou passar muito rápido, só dizer-lhes que a palavra planificação e a palavra estratégia em muitos países se toma como sinônimo, mas nós no ILPES falamos de planificação do desenvolvimento e ao interior da planificação para o desenvolvimento identificamos as líneas estratégicas ou as estratégias que tem um plan. Ou seja, os caminhos, as carreteras mais importantes, como eu disse a reciém, a Agenda 2030 logrou, de alguma maneira, por mais que um pudesse criticá-la, gerar uma ruta, caminhos, dizendo, mire, aqui você tem 17 ODS que conformam a problemática mundial, tem 169 metas e tem 231 indicadores. Esas, se você se pone a pensar, essas seriam como as grandes líneas estratégicas que um poderia considerar em um plano. Mas claro, se eu me pongo a pensar que tenho que considerar 169 metas é uma loucura. Então, eu vou mais mais arriba da agenda e digo, há três líneas estratégicas que a agenda instala, a econômica, a social e a medio ambiental. Ou seja, o conceito em si mesmo de desenvolvimento sostenível. Pode uma estratégia de desenvolvimento produzir mudanças socioeconômicas e políticos? Ou seja, pode de verdade um plano de desenvolvimento gerar realmente mudanças socioeconômicas e políticos? Ou seja, pode. Mas depende de muitas coisas e entre as coisas de que depende o éxito de uma planificação para o desenvolvimento é a gravidade, o peso das forças sociais que há dentro do país. As tensões sociais acumuladas, os factores conjunturales ou contingentes, os que eu lhe disse, uma inundação, um terremoto, um mega incendio, o Covid mundial, que nos pode romper tudo o que planificamos, e também a resistência de grupos sociais que estão operando permanentemente no território e que de pronto se articula de tal forma que fazem que uma planificação se desmorone. Então, mais abaixo, eu puse em color naranja, os sujeitos fazem sua própria história, mas não nas circunstâncias que eles mesmos podem escolher. Ou seja, o que quero dizer é que cá há contingencias que um não é fácil manejar. Por isso, quando um vai planificar, é muito importante que cada vez que pensa em estratégias, em acções, em metas, tenho que sopesar, tenho que avançar a viabilidade política, econômica e social de cada uma de as estratégias e acções que eu vou estabelecer. Por menos, as estratégias. Ou seja, as carreiras, os caminhos por os quais vai ir o plan, eu tenho que, de alguma maneira, ver quanta viabilidade política, econômica e social tem essa proposta. Então, só para dizer que há grupos de poder muito intensos, e o temos vivido todos nossos países, que têm, alguns têm capacidade para decidir, outros para formar opinião pública, aunque não decidam, e outros para vetar, para obstruir, para resistir. O pior que pode nos pode passar, ou que pode passar a um governo, ou o melhor, depende de onde uno lo queira mirar, é que se concentre en un mesmo grupo capacidades para decidir, para formar opinião pública e para resistir. Nó? En ese sentido, então, isso pode desmoronar qualquer plantel. Qual é, por último, para cerrar este segundo ponto, quais são os grandes desafios da planificação? O ILPE diz, há cinco grandes desafios instrumentais e dois grandes desafios temáticos. Vou começar por os temáticos. Os grandes desafios temáticos são dois. Nos próximos 50 anos, não o digo eu, não o diz o CEPA, o diz o mundo inteiro, há dois grandes problemas que temos que abordar. O cambio climático e suas repercussões nos territórios, porque não é algo ajeno e dos expertos, mas que onde impacta é nos territórios, e a tremenda desigualdade que de 20 anos a esta parte se foi acrescentando em todo o mundo, porque não há país que não este, neste momento, com problemas de brechas na desigualdade social e econômica. Esos são os dois grandes temas, os grandes desafios temáticos. E os cinco grandes desafios instrumentais são, o ILPE diz, não pode haver planificação se a mirada não é intersectorial. Ou seja, não é possível pensar em um sistema de planificação em um país com um plan maestro, um plan de desenvolvimento do país, se não podemos conversar com saúde, com educação, com transporte, com meio ambiente, com gênero. difícil? Sim, difícil. Segundo, a multiescalariedade, ou seja, não é possível planificar se os governos locais não conversam e não pactam com os governos nacionais, nacionais, não é possível fazer política pública e planificação se não trabalhamos na governança, ou seja, o agente privado, os sectores sociais e o governo, a intertemporalidade, ou seja, temos que pensar a urgência, corto plazo, mediano plazo e largo plazo e a transversalidade. Há temas como meio ambiente ou como gênero que são temas que devem atravesar toda a política pública e toda a planificação. E vou ir cerrando com o último ponto. Este segundo era um ponto que dizia, bueno, que planificação necessitamos e para que. E então, neste terceiro ponto, o que quero marcar é algo mais político, talvez poderia ter começado por isto, mas queria ir a planificação que é o que me haviam pedido, mas eu comecei dizendo, não pode haver planificação se não há um modelo de desenvolvimento detrás desse processo. Então, o que vou tratar de expor agora é que o desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento, é um conceito que é uma categoria eminentemente política, tem algo de técnica, sim, mas fundamentalmente é política. Não vou me dedicar a falar de cada um de estes nombres que puse aí, só dizerles que existe na América Latina um número de correntes de pensamento vinculados ao tema do desenvolvimento que é importante de revisar e que, bom, eu os invito aos que interesse o tema a revisá-lo. Eu só enumero, em primeiro lugar, a teoría centro-periferia, muito própria da CEPAL, com Raúl Previch a cabeça na década dos 60, depois, um personagem que vocês devem conhecer muito bem, que é Don Celso Funtado, que é o inspirador, que também trabalhou na CEPAL, de o que depois se conhece com o nome da Teoría da Dependência, e aí temos vários representantes, o pensamento nacional popular de Haya de la Torre em Perú, ou de Arturo Jauretche na Argentina, a filosofía da liberação de Enrique Dussel, também na Argentina, mais contemporâneo, vocês vão ver aí distintos niveis. Eu coloco aí a pedagogia da liberação, porque, se bem é uma teoria educativa, a de Paulo Freire, tem a impronta de um pensamento genuinamente latino-americano, que pode contribuir a construir modelos de desenvolvimento latino-americano. Então, talvez para Brasil foi importante, mas para o resto da América Latina foi muito importante a trayectoria e a produção de Paulo Freire, fundamentalmente com a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança, mas eu diria que a pedagogia que é um manual para quem trabalha no tema de desenvolvimento, aunque está escrito para educadores, é a pedagogia da autonomia, que realmente é para releer. também temos a teologia da liberação representada por Gustavo Gutiérrez em Perú, que foi adoptada por a igreja latino-americana, a teoria do terceiro mundo e da igreja, a marginalidade social de José Nunc, há uma corrente do desenvolvimento do desenvolvimento de escala humana de Magnif, um chileno que há pouco tempo moriu, o saber ambiental de Leff, o post-desarrollo de Arturo Escobar, e o último aporte mais reciente foi a teoría do desenvolvimento vinculada ao bom viver de Patricio Carto e de Eduardo Cudinas, que no fundo inspirou e logrou concretizarse nas constituições de Bolivia e na Constituição de Ecuador. Aí, nessas duas constituições, um pode ver, como se queda arraigada a mirada do desenvolvimento desde uma mirada distinta. E me esqueci que também há uma mirada hoje muito usada, muito utilizada, sobretudo na gestão de riscos de desastres, o chamado decolonialismo, ou seja, como decolonizamos, como pensamos a região desde nossas próprias práticas com uma mirada muito do mundo indígena, e aí os representantes são Aníbal Quijano e Walter Mignola. Então, um pouco para dizer que o desenvolvimento não é algo simples, por tanto, cada vez que um pensa no desenvolvimento, tem que pensar situadamente. Ou seja, pensar no desenvolvimento me exige, e isto queria marcárselos, e o dizem muito bem, o censo furtado em seus escritos. Não significa pensar o desenvolvimento que eu tenho que ser e tenho que trabalhar para alcançar os parâmetros de desenvolvimento de Europa. Não. Eu tenho que pensar minha América Latina como o que é uma América Latina com uma heterogeneidade histórica-estrutural muito grande, vítima da história que viveu da colonização portuguesa e española, e que eu faço com isso? Mas não posso pensar que sou atrasada porque não sou igual a Europa, porque não vou fazer nunca, porque tenho uma constituição histórica que me fez ser distinto como latino-americano. e aí, deixem-me compartilhar este personagem ainda vive, ainda transita os passos da CEPAL, tem quase 99 anos. Osvaldo Zunkel, um dos teóricos da teoria da dependência, aí, em roxo, em vermelho, lhe coloco o que ele diz sobre o que deve ser o desenvolvimento. Então, ele diz, o desenvolvimento se concebe como o produto, estou lendo o que está em roxo, como o produto de um conjunto de demandas da sociedade mesma. Ou seja, como o produto de um conjunto de demandas da sociedade mesma que se articula e se manifesta democráticamente em o que poderia constituir um novo contrato social. E se traduzem e adquirem eficácia ao nível do Estado mediante as políticas públicas. No fundo, o que diz Zunkel, se requere um novo desenvolvimento. Aí, lhes comparto uma foto que saquei en octubre do 2019 sobre as demandas que fazia o pobo chileno no estallido social. Digamos, não tem sentido analisá-lo, mas para que vean de que maneira hoje os povos de pronto não sabem articularse, não sabem como articularse, porque não há liderazgos claro, mas sim têm claro o que é que não querem. E então, aí, e já vou cerrando, por favor, o que eu digo é que há uma tensão permanente nos campos sociais quando falamos de desenvolvimento. E aí, a teoria do campo de Pierre Bourdieu, ou seja, há tensões econômicas, tensões políticas, tensões religiosas, tensões simbólicas que fazem que estamos em permanente luta por quem vai estabelecer um poder hegemônico dentro do país, e para isso a CEPAL está usando muito o conceito de pactos, ou seja, a necessidade de acuerdos. Chile, a partir de hace uns meses atrás, há generado um processo, a convenção constitucionista para generar uma nova constituição, que se quer, é um exemplo de um pacto. Um pacto, por quê? Porque aí há 155 constitucionistas que estão discutindo acerca de a nova constituição do país. E há gente de extrema direita, gente de centro e gente de extrema esquerda. Mas, claramente, para poder sacar adelante essa constituição, têm que pactar, têm que negociar. De aí a importância dos pactos, mas, dos pactos generados através de um Estado que os promueva, a ideia de que o Estado seja o promotor do pacto. Não me quero detenir muito senão dizer-les, e Brasil, igual que qualquer país de América Latina, o necessita mais que nunca, é necessário promover os diálogos sociais. E fíjense que eu pongo nessa oportunidade, digo, quando um pacta com o outro, quando se acuerda, quando fazemos acuerdos com os outros, pode que haja relações de dominação, por exemplo, a dominação minha sobre o outro, e essa relação de dominação já inhabilita a comunicação, porque se eu me vou imponer com a minha olhada, não há mais nada que dizer, que é um pouco o que está acontecendo nos países, no Brasil também, um ve-se por as notícias, você tem muito mais claro que eu, seguramente, que quando um fala de um diálogo social onde de verdade há possibilidades de comunicação, se abrem processos que alimentam individual e colectivamente ao país, que é difícil, é difícil, não? Aí por isso eu falo de que existem acções estratégicas orientadas ao controle e ao éxito, ou seja, eu vou a uma reunião, impondo a minha visão e salgo triunfante porque tive éxito, mas isso, nada mais, mas há outras estratégias, que são as estratégias próprias de o que Averma chama a acção comunicativa orientada ao acordo e ao entendimento mundial, onde talvez não um gane e o outro perda, onde provavelmente haia que todos ceder um pouco, não é certo? para poder lograr algum consenso. Acá Freire falava do diálogo e que o diálogo precisa quatro tipos de competência, um pode agregar muitas mais, uma, a compreensibilidade, ou seja, saber que quando eu falo de algo o outro pode entender e que temos códigos comuns, de que estamos quando falamos de democracia, de que estamos falando quando falamos de negacionismo, o verdadeiro, é a minha verdade, sim, mas não é a verdade universal, é a minha verdade, veamos que verdade tens tu, a sinceridade, e por último, o normativo, ojalá que quando uno vai avançando en acuerdos, haia alguns marcos legais que poden garantizar esses avances que uno genera quando está planificando. Como cierre, algumas conclusões que me parecem importantes, que nos diz a planificação na América Latina? Primeiro, a evidencia empírica indica que a planificação está novamente na região da América Latina, ou seja, é um tema e há países que estão mais preocupados que outros. Segundo, que detrás de todo processo de planificação se faz necessário um modelo de desenvolvimento, já se lhe disse hace um momento. Terceiro, que a planificação reduzir as consequências da improvisação, mas não necessariamente muda o curso da história. Não podemos dar à planificação a responsabilidade de mudar a história. A planificação atual, se lhe disse já, tem cinco desafios instrumentais que se lhe enumerou e dois grandes desafios políticos que são políticos. Atacar a desigualdade, não é certo? E atacar ou tratar de minimizar os efectos do cambio climático. E, finalmente, a concepção de desenvolvimento por a qual optemos como país vai ser a diferença, não? Nos fará distintos ou reproduzirá essa heterogeneidade estrutural que nos caracteriza como a região mais desigual do mundo. E, por último, para elegir que tipo de desenvolvimento devemos saber, devemos ter, temos que começar a generar pactos com diálogo social. que cada vez menos somos tolerantes ao outro distinto. E isso tem razões históricas. E, finalmente, os deixo com isto, esta apresentação que se mandei a Luciana e que, se querem, podem distribuir por toda a audiência, desigualdade, coloquei aí algo que talvez conozcan, que é o discurso com o qual Gabriel García Márquez recebeu hace muitos anos atrás o premio Nobel de literatura. Pero me parece precioso de que no lo pude encontrar en português, está en español, pero me parece interesante que lo lea justamente porque a reflexión que ele faz ao receber o premio é justamente a ideia de que a invitación a que nós, como latinoamericanos, nos temos que pensar a nós mesmos. ou seja, com categorias que são próprias de nossa história e não com categorias ajenas. Creo que com isso terminé. Estou muito agradecida de que me hayan convidado e, por supuesto, estou atenta agora a todas as perguntas que me quieran fazer. Não sei se me passei muito do tempo e pido desculpa. Não, Alicia, foi ótima. Muchas gracias. Vou deixar de compartilhar, já se deixou de compartilhar? Já se deixou de compartilhar. Gracias, gracias. Alicia, agradecemos muito essa sua exposição, ela foi muito rica, dialogou demais com a disciplina, com toda a discussão que nós fizemos a respeito do planejamento como esse instrumento que depende desse projeto de desenvolvimento. Então, assim, nos provoca a pensar e continuar essa agenda de pesquisa que é tão importante para a América Latina que, como dizia Matos, planejar se confunde com esse ato de governar. Então, se queremos o nosso futuro, construir o nosso futuro, não depender dessas livres forças, dessa intromissão internacional na nossa soberania, planejar o futuro da América Latina em articulação com a sociedade é algo fundamental para o futuro da nossa sociedade. A Luciana vai fazer algumas questões para ti, também passar algumas questões do público, mas eu já quero deixar registrada também uma questão. Se você acredita que é possível planejar desde a barro, como aqui o caso brasileiro, nós temos um país federativo com três níveis governamentais, conhece bem o caso brasileiro, e aqui nós temos o município que tem como prerrogativa constitucional fazer o seu planejamento local e então o que você pensa a respeito do papel desse ente governamental no ato de planejar, porque as dimensões dos problemas municipais são distintas, às vezes convergentes, às vezes bastante distintas dos problemas mais gerais que afetam o território brasileiro, e então assim, se daqui a pouco o ato de planejar no âmbito local poderia segregar, mas pulverizar essa ideia de projeto de desenvolvimento nacional, ou se você acha que ele agrega, enfim, que discutisse um pouco essa questão, e a outra questão bastante polêmica, a Agenda 2030, depois eu já passo para a Luciana, mas a Agenda 2030 é uma, enfim, é uma decisão internacional de vários atores internacionais, dentro das organizações das Nações Unidas, e que a gente tem visto que tem impulsionado muito os países a planejarem, a colocarem, enfim, existe um projeto de desenvolvimento que não é criado no âmbito de um território nacional, que vem de fora, mas que tem exigido dos países, ou pelo menos tem impulsionado os países a planejar seus territórios, planejamento de longo prazo, enfim, né, então, como é que tu avalia essa questão, com relação à soberania nacional, né, tu acha que pode, que impulsiona os projetos de desenvolvimento, ou que constrange, ou, como é que tu avalia, não necessariamente polarizado, né, mas como tu avalia essa situação da Agenda 2030, na discussão sobre desenvolvimento nacional, com isso, eu fico por aqui, passo a palavra para o meu colega Luciana, que vai fazer os comentários e trazer mais questões para ti. Luego contesto as perguntas que me hiciste, não é certo? Mais tarde ou agora? Não, eu acho que você recebe as perguntas e depois responde tudo de uma vez, pode ser assim, de repente, rodadas de três, quatro perguntas, e daí a gente vai fazendo assim. Obrigada, Alicia. Obrigada, Alicia, pela sua apresentação, foi muito instrutiva, tenho certeza que os nossos estudantes que te ouviram, eles aprenderam muito, agradeço por você ter apresentado o observatório, é um material muito rico para pesquisas, eu tenho certeza que todos nós aqui vamos consultar e vamos visitar e consultar e utilizar também nos nossos trabalhos. Então, eu tenho umas várias questões aqui que essa apresentação me fez pensar e eu vou falando e perguntando. Então, eu gostaria de começar pela sua experiência no observatório, né? O que que você poderia nos dizer sobre as diferenças e semelhanças entre os países no que tange os métodos de planificação? Isso é uma coisa. E depois, no final, eu fiquei curiosa para saber, uma pergunta complementar a essa, o que que você vê olhando para esses métodos, né, que estão sendo utilizados hoje, o que que você vê que nós avançamos em relação àquela primeira onda, vamos dizer assim, a última onda de valorização do planejamento da década de 80 até os 2000 ali, o que que tem de diferente, né, em relação àqueles métodos que nós utilizávamos no passado, na América Latina, claro, né? E aí, agora eu passo para a questão do processo de planejamento, que, como você disse, né, não é algo simples, é algo difícil, e essa dificuldade, ela caminha ao lado da importância, né, de como que o planejamento pode colaborar para o bom governo, para o melhor governo, né, que atenda às necessidades daquela sociedade. Então, né, tem essa, essa dificuldade intrínseca, parece que acompanha todas as ondas de debate sobre o planejamento, inclusive, quando ele não está tão valorizado, né, já que não é um tema que desaparece, mas, como vários temas, ele tem as suas ondas, né, que tem a ver com os contextos. Então, eu fiquei bem interessada e pensando bastante naquilo que você disse sobre a direção, sobre o modelo de desenvolvimento, né, que para planejar, o planejamento parte, então, dessa escolha sobre o, para onde é que queremos ir. E aí, eu acho que já começa uma grande, é difícil, porque é complexo, como você mesmo explicou, tem toda a questão dos agentes. Então, por um lado, nós temos a diversidade dos agentes internos ao Estado, como você colocou, políticos, técnicos e burocratas. Por outro lado, mas também, tudo junto, na verdade, nós temos todos os grupos da sociedade, a diversidade de pensamento, de necessidades, de interesses, de demandas, né, então, isso envolve a grande questão de como é que nós construímos isso coletivamente. E eu acho, assim, que essa questão, pelo menos, do que eu venho lendo sobre planejamento, sempre foi uma questão, né, como é que a gente decide isso, que em si é uma coisa que é complexa para decidir, agora, uma vez decidido, aquilo vai mudar. É a única certeza que a gente tem, ou seja, daí me veio aquela ideia do pacto que você disse, o pacto me parece, se é método, ele me parece um método apropriado para lidar com esse tipo de coisa, porque ele vai trabalhando aos poucos, ele está reconstruindo, eu acho, vai ser repactuando o que é necessário para manter a vitalidade e a legitimidade desse tipo de processo que está olhando para o futuro. E olhar para o futuro não é fácil mesmo, como você disse, né? Então, eu queria um pouco te ouvir sobre essa questão, né? Essa ideia mesmo de pacto, ela poderia contribuir nesse sentido? Esse é o propósito dele ou não? Ou ele pode ser usado para fazer isso? se isso está relacionado com tentar fazer esse acompanhamento das mudanças da sociedade, que eu acho que é uma grande questão para o planejamento, né? E nisso também, né? Como é que a gente vai fazendo, consegue construir essa direção em sociedades absurdamente desiguais, como são as nossas? Absurdamente desiguais. sociedades como as nossas, é difícil a gente ter um pensamento, compartilhar coisas, é difícil. Se ver como parte de uma sociedade é difícil. Então, nós somos sociedades muito fragmentadas também, que é o efeito da extrema desigualdade com a qual nós convivemos, né? E aí, nesse debate sobre a construção do futuro, né? da ideia de futuro, me vem um pouco também essa questão que a Luciana colocou da agenda 2030, ou seja, qual o papel dessas agendas globais? Entralinhamento dos países à agenda global, né? Porque, bom, assim, é externo, mas uma vez que a gente se alinha, das duas, uma, ou se alinha de forma acrítica, ou se tenta endogeneizar. como é que a gente endogeneiza uma agenda externa? Isso acontece em várias áreas de políticas públicas no mundo global, né? Então, por um lado, tem isso, de se buscar nas agendas globais essa ideia de futuro, ou pelo menos algumas questões para serem dadas, e por outro lado, também se apoiar nas agendas dos partidos, dos governos eleitos. Só que, no Brasil, a gente vê que isso também não é suficiente, né? Os grupos da sociedade, eles pedem o tempo todo para estar repactuando, para estar participando a todo momento das definições. Então, tudo isso são questões, né? E aí, só para terminar, eu queria te perguntar sobre os desafios, que eu achei muito interessante, realmente muito atual, aquelas questões que você trouxe, e a minha pergunta é como é que você vê também da sua experiência no observatório, como que os países eles estão lidando, ou encaminhando, ou não estão, né? Nos seus processos de planificação, com os desafios que você apontou. Eu termino por aqui, também peço desculpas se me estendi no meu tempo, agradeço novamente a nossa palestrante, a Anícia, e também fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Obrigada, Luciana. Comienzo a contestar? Sí? Sí, perfecto. Sí, por favor, por favor. Perfecto, apunté várias coisas, as duas primeiras que marcou Luciana, Luciana 1, e as que marcou Luciana 2. Primeiro, Luciana, papi, me diz como eu vejo, o que eu entendí, como eu vejo a possibilidade de que os planes territoriales ou locais puedan vincularse ou ceder uma contribuição a os planes nacionais. Ou seja, aí, déjenme dizerles que na década dos 60 se pensava a planificação desde arriba hacia baixo, certo? E nunca chegava abaixo. Eram dois expertos que pensavam na planificação e quedava muito bonito. depois, na década dos 90, para ser tipo caricatura, a planificação se desprestigiu. Então, começou uma corrente muito vinculada ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento endógeno, onde disseram, bueno, já que o Estado nacional não está presente dirigindo e dando uma direção, cada cidade, cada território pode planificar por si mesmo, tem elementos para poder desenvolver e também. Essa outra mirada, essa mirada tão local, e tu o dixiste, Luciana, dois, corre o risco de pulverizarse, porque não digo que planificar localmente não seja relevante, eu acho que ninguém pode planificar um território se não é o território mesmo, mas o que não pode ocorrer é que a planificação quede lá arriba ou o outro panorama, que os planes sejam territoriales, atomizados, e que não haja nenhuma articulação entre si. o IRIPE o que está promovendo e é muito difícil, ou seja, se a mim vocês me perguntaram que país está fazendo bem, eu poderia dizer que não porque estamos atravesando uma tormenta de proporções muito grande, mas eu acho que sem o Covid igual as coisas não mudaram mudaram porque por o que digo, porque a planificação é política, é o que você disse as duas, é ponerte de acordo e ponerte de acordo em uma sociedade tão fragmentada é muito difícil, mas para cerrar a primeira pergunta que me disse Luciana Papi, eu acho que hoje não é possível planificar em um país se desde o local, desde o estadual e desde o nacional não se planifica e se vincula entre si. por isso nós dizemos que um dos desafios da planificação é a multiescalariedade, ou seja, a ideia de que se Porto Alegre se pone a planificar seu território, obviamente a cidade de Porto Alegre tendrá que conectarse com a planificação estadual e com a planificação nacional, mas isso em teoría, nós já sabemos que por ser estados federais há colores políticos diferentes e dentro da mesma casa há conflito, porque a sociedade é conflito. Então, o que quero dizer com isso é que o local não exclui a o nacional nem a o estadual, ou seja, que ambos deveriam. com respeito a Agenda 2030 sigo com Luciana Papi. Eu, se vocês me perguntam se a mim me enamora a Agenda 2030, a mim não me enamora a Agenda 2030, porque penso o mesmo que vocês, que é uma agenda que, se bem é diferente aos 8, se acuerdan dos ODM, os Objetivos do Desarrollo do Mínio, que esses foram peores, porque esses 8 Objetivos sí que os pensou Naciones Unidas. En cambio, estes 17 ODS pensaram os países e os administram como estrutura teórica Naciones Unidas, mas segue sendo uma agenda que instrumentaliza ou invita, não sei se esse conceito se chega a entender, os países começam a instrumentalizar, ou seja, que quero dizer com isso, temos que preparar o informe nacional voluntário da Agenda 2030, então, o país prepara o informe nacional voluntário que o faz uma ou duas pessoas, ou, ao sumo, um equipe de dez pessoas, mas é para cumplir um compromisso internacional, então, nesse sentido, a agenda para mim não serve para nada, para que sirve a agenda? Isso a nível personal, a nível CEPAL, obviamente que CEPAL custodia a agenda, então, não pode dizer que não sirve, eu o que vejo é que se instrumentaliza e perde sentido, para que sirve, personalmente, o penso, porque a agenda é ordenadora de todos os problemas que tem a humanidade, porque se vocês se dan conta, os 17 ODS que um mira, são tão generales que, no fundo, marcam todos os problemas que tem o mundo, então, se um quiserem ser benévolos, bondadosos com a agenda, um poderia dizer que a agenda pode garantizar que uma política que é política de governo se convierta em política de Estado, porque suponte, se um governo diz, por exemplo, Brasil, não? Hámbres cero, objetivo número 3, 2, não sei qual é, e eu já sei do programa, conheço o fome cero de vocês, ou o que foi o fome cero, mas digo, se o país diz, este é o de esse tal e eu, então, é ordenador do país e ordenador da política pública, porque se o país opta por tomar esse objetivo e está, como eu diria, está reconhecido e legitimado por a población, pode ocorrer que esse mesmo objetivo exija ao governo seguinte continuar com essa política, pode chegar a ser uma garantia de continuidade de polícia, poderia chegar a ser, não quer dizer que seja. Isso é um pouco respondendo a te, Luciana, papi, não sei se te respondi um pouco. Com respeito a Luciana Leite, o que me dizia, me dizia, me diziste várias coisas, como cinco questões, uma, as experiências que nos dá o observador, as semejanzas e as diferenças entre países. Quando um mira o que han feito os países nos observatórios temos os planes nacionales de desenvolvimento, planes de governo, também temos planes de ordenamento territorial de todos os países, planes de desenvolvimento urbano, planes de governo aberto, e acho que nada mais, acho que temos o de sistemas de inversão pública. Quando me perguntas semejanzas e diferenças, há muitas, mas diria que há como três grandes como diria, três grandes tipologias. Estar nos países que você leia o Plan Nacional de Desenvolução e é poesia pura, é um canto, uma maravilha o mundo e tudo o que fazemos um espectáculo. Há países que têm essa dinâmica, 400 páginas do Plan Nacional de Desenvolução que não leia ninguém. Depois temos países, e vou dar o exemplo positivo, os negativos descobrilo tu, mas o positivo. Por exemplo, um país que tem um Plan Nacional de Desenvolução bastante estruturado, bastante coherente, é Costa Rica, porque logra o equilíbrio entre as medidas econômicas, as sociais, as medio ambientais. E o que eu acho que são países que, a meu juicio, são os mais prolígicos para armar seus planos, são os países do Caribe. Porque, porque, se bem refleja uma visão de longo prazo, são super operativos, ou seja, têm linhas estratégicas, objetivos por linha, método, ou seja, quando você encontrou um Plan Nacional de Desenvolução de Jamaica, por exemplo, claro, você vê que é um plan, que vou dizer, é como uma hoja de ruta para poder trabalhar, então, os invito a que miren, talvez vocês pensem distinto, mas, em geral, os planos do Caribe também são países pequenos, são países que têm 3 milhões de habitantes, é impossível compará-lo com um Brasil, mas, a nível técnico, o plan, eles têm planos muito bem construídos, isso é o primeiro que te quero indicar. Segundo, me fiz uma pergunta muito interessante sobre se, entendia que me perguntava se os métodos que se utilizam atualmente para planificar são os mesmos que se utilizavam na década de 60, algo assim me disse. Então, eu acho que eu tenho entendido, então, que te digo, sim, sim, há muitas coisas que se fazem, por exemplo, um diagnóstico é um diagnóstico, uma estratégia é uma estratégia, um objetivo é um objetivo, ou seja, não vai mudar, não é certo? O que sim mudou muito, é a forma que se construíram os planos, porque há países que têm feito o exercício de fazer construção de planos em forma participativa. Então, claro, depois da implementação é outra coisa, mas pelo menos o designio do plan de desenvolvimento, como vocês em um momento fizeram em Brasil, com todos os errores que puderam ter temido, mas o plan plurianual de vocês em um momento teve até consulta virtual, então, em esse sentido, se me perguntas que métodos, se são métodos iguales ou diferentes, eu acho que é muito parecido do que se fazia na década dos 60, com dois alcances. Um, há muitos planos que se construíram participativamente, e dois, por menos, está a consciência em os técnicos e em os políticos de que o plan não se pode fazer entre quatro paredes. Ou seja, têm muito cuidado e se o fazem entre quatro paredes disimulam muito bem e dizem que o han feito democráticamente. Mas já não é politicamente correto, não é certo, pensar que o plan o faz um equipe de expertos. Essa é outra pergunta que me fiz. Depois, me fiz outra pergunta mais amplia, como, ante esta complexidade que significa uma sociedade, como pode colaborar um processo de planificação com um bom governo. Bom, claramente, não é certo, e isso se vincula muito com outra pergunta que me fizeste sobre a direcção que tem que ter o plan. O tema é que nas sociedades complexas os problemas são complexos e as soluções são complexas. Então, hoje, se você analiza os países de nossa região, por exemplo, a maioria dos países de nossa região são países repúblicas, federales alguns, unitarios outros, mas todos parlamentares. em alguns países é muito homogênea a composição política, e isso tem seu contra, porque se são todos de um mesmo color político e há uma homogêneidade que se chama Gabriel Boric, que representa a nova esquerda chilena. E há um tipo de ultraderecha, de ultraderecha, pinochetista, que se tem perfilado muito, embora, porque o candidato de centro-derecha fez muitos desarreglos e ninguém crê-se nada. Então, é altamente probable que ganhe as eleições este chico de 35 anos de centro-estrata. Quando você analiza o plan, ou seja, a ideia de desenvolvimento que ele tem para o país, ou seja, as ideias que ele tem são maravilhosas. O equipo técnico que tem é gente jovem, eu creio na gente jovem, apesar de não ser jovem, para mim a gente jovem é a gente que tem que mover as coisas, porque é outra a dinâmica que tem, e me parece que assim deve ser. Mas eu penso, esse chico se vai enfrentar a um parlamento onde não vai ter maior. Imagínate tu como pode armar, bom, te cuento que Chile não tem um plano nacional de desenvolvimento, nunca o teve. Chile não tem um plano como tiveram o plurianual ou a estratégia 2031, que capaz não conhece ninguém, mas a tem. Nós não temos aqui, temos plan de governo, mas aqui não há planificação, não quer dizer que não se planifique, mas não há um documento que se chama plan nacional de desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer, não há um plano nacional de desenvolvimento, há um plano de governo, mas a pergunta que eu quero é, como faz alguém que tem todo o interesse por fazer um bom governo, e por exemplo, é creíble, é um tipo, é um dos de os que representou o movimento estudiantil em Chile, imagínate, há 15 anos atrás, que moviou as calles, então, há toda uma ilusão, mas os que somos mais velhos, nós pensamos, claro, mas que terrível, porque como vai ser para pactar com um parlamento que tem todas as armas e as manias, não sei como se diz em português, as malas costumbres de fazer as coisas ao revés. Então, essa complexidade é o que faz que um, quando entra a olhar os processos de planificação, um, ve que no papel são muito bons, mas na prática são de uma complexidade enorme, e finalmente, tu nos dizia, quais são os desafios mais fortes? Para recordarte, eu te dizia que há cinco desafios instrumentais que tem a planificação. Uno, a intersectorialidade, ou seja, claramente, que cueste muito, mas claramente hoje não se pode planificar, digamos, a qualquer escala se não é intersectorialmente. E o exemplo te dá de novo o COVID. Ou seja, quando a vós te estabelecen em um país medidas COVID de prevenção da saúde, tens que dialogar com a educação para educar aos filhos, tens que dialogar com o transporte para que transporte, ou seja, os problemas são problemas complexos que requerem da intersectorialidade. Então, o desafio de pensar a resolução dos problemas intersectorialmente é algo difícil, difícil, porque somos muito cartesianos para as nossas coisas, muito cartesianos, muito pensamento francês cartesiano, cada um se dedica a uma coisa, mas temos que pensar mais holísticamente. isso por um lado. A multiescalaridade, o que te digo, o que me disse Luciana, não posso planificar um território local se não tenho certos parâmetros e vínculos com o Estado subnacional e com o Estado nacional. Não posso deixar de invocar os atores múltiplos. Ou seja, hoje é uma loucura pensar de não convocar atores, de que a coisa seja participativa. o mesmo que a transversalidade. Ou seja, eu não posso trabalhar e pensar um plan se não transversalizo o tema de gênero. E para cerrar o que vocês me estão perguntando, eu acho que hoje, fíjate o que te digo, acho que hoje tem que fazer muita mirada não só na planificação, mas também na política pública. Ou seja, porque temos muito foco à planificação como documento, tratando de dar dinâmica, mas o que move a rueda do plan são as políticas públicas. Então, uma coisa que, por exemplo, a mim se me está dando a cabeça e se os tiro como ideia por se a vocês se lhes ocorre fazer a nível estadual. Não há nenhum país de América Latina que tenha um banco, um catástro de políticas públicas. Ou seja, há pouco eu estava trabalhando em levantar informações sobre as políticas públicas de desenvolvimento territorial que havia em cada país da região. E tive que fazer assim, artesanalmente, buscando sitio por sitio web, sem a segurança de que eu tenha todas as políticas públicas de desenvolvimento territorial que tem Brasil. Seguro que não as tenho todas, mas se eu quisiera ir a buscar a Brasil ou a qualquer país de la região un banco de dados que me diga, mire, neste momento, este país tiene vigente 355 políticas públicas de todos los colores de sectores e não do então, eu creio, Lucianas, por dois, que além de fazer o foco e a força na planificação para o desenvolvimento hoje, hoje, eu tenho que trabalhar muito como fazer política pública, que é fazer política pública, como se implementa uma política pública e como dialoga a política pública com o plan, porque a política pública é o que vai mover a rueda que vai fazer cumprir as estratégias do plan, porque se não o plan é um documento e nada mais, não? Essa é uma reflexão que me está dando volta, e eu espero lhes sirva para gatilhar tesis e investigações, não? Obrigada, Alicia. Eu vou passar para ti mais algumas questões do nosso público. Perfeito. Eu vou ir tomando nota, o que parece? Olha só, veio bastante coisa, vamos lá. A Carolina, minha aluna, da disciplina de planejamento, agradece, parabeniza pela apresentação e pergunta se se seria possível definirmos qual atual direção latino-americana para o desenvolvimento regional, em que medida que a gente pode dizer que existe isso e qual a sua leitura hoje dessa direção para o desenvolvimento regional da América Latina. A Roberta Piedras, também aluna do PPG de Políticas Públicas, disse que alegria ouvi-la. Gostaria que você falasse mais sobre a possibilidade de desenvolvermos métodos de planejamento que incorporem as pluralidades da sociedade. Daí ela continua, tá? Você acha que é possível em um país com extensão territorial e diversidade social como o Brasil termos um objetivo de desenvolvimento social internamente alinhado e ao mesmo tempo autônomo? Bem, o Juliano Fernandes, eu gostaria que as professoras falassem um pouco sobre o planejamento em países como o Brasil, onde os governos são formados a partir de amplas alianças partidárias, muitas vezes não coerentes. Qual o impacto disso no planejamento? Acho que perguntando um pouco sobre essa negociação, né, que é preciso fazer com o legislativo. São essas três perguntas ali. Excelente as perguntas. Me entusiasma muito. Quero dizer que lhes entusiasmou a apresentação. A primeira, com respeito a Carolina, acho que era, sobre a direcção e o tema de desenvolvimento regional. Mira, justamente agora estamos terminando de publicar, quando este publicado se los pode mandar, Luciana, para que lo puedan distribuir. há dois documentos que estamos escrevendo, um sobre um panorama do desenvolvimento regional e outro sobre o conceito de resílência e planificación, que é um conceito muito discutível, então, quando o temos se los vou mandar a os dois porque o bom é que o podam difundir e criticar. Mas, com respeito a o que me perguntava Carolina, o tema do desenvolvimento regional, justamente o tenho muito fresco porque eu fiz uma revisão com uma colega, uma colega me acompanhou na revisão, o que fizemos foi investigar sitio por sitio web em cada um de os países que políticas de desenvolvimento territorial ou regional como queriam chamá-lo havia na América Latina e no Caribe. E encontramos como 233 políticas. Mas, é discutível a taxonomia, a clasificação que fizemos. Mas, nós fizemos três tipos de taxonomia nacionais. Primeiro, dizemos, existem aquelas políticas nacionais que impactam em todo o território nacional, essa é uma categoria. Exemplo, uma política para o cambio climático ou um plan para a redução de risco do cambio climático. Essa é uma política ou um plan, depende do instrumento que se analize, que vai impactar em todo o território nacional. O segundo grupo de políticas que identificamos, que chamamos políticas multiterritorias, que são políticas ou planas que se pensam para melhorar a qualidade de vida dos territórios, mas em alguns territórios específicos, por exemplo, cidades, por exemplo, áreas rurales, por exemplo, fronteras. políticas de desenvolvimento regional multiterritorial, porque um país dizem, tem uma política nacional de ordenamento territorial para melhorar a qualidade de vida da gente, reduzir direitos territoriales para todas as cidades do país. E os terceiros tipos de políticas são essas políticas que chamamos focalizadas a um território específico, por exemplo, políticas de desenvolvimento territorial para as islas Galápagos, ou, por exemplo, se eu diria uma política nacional especial que não existe para o triângulo limítrofe centro-norte somente de Brasil. Eu sei que têm uma política nacional de frontera ao longo. Então, frente a a pergunta de Carolina é dizer-les que há muito interesse na região em trabalhar o tema do desenvolvimento regional ou territorial, que o chamamos como sinónimo agora, nós no, 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 que o que se encontra é muita política, muitas políticas, mas nenhuma dialoga entre si. E quero dizer-te, Carolina, que o país emblemático em termos de política nacional de desenvolvimento regional, quem te crees que é? Que foi? Brasil. Brasil é nosso, era nosso norte, não? Bom, agora, que mais posso dizer-les agora? Mas, mas, no, no, política nacional de desenvolvimento regional 1 e 2, com todos os errores que podiam imaginarse, sin embargo, era uma política pensada integralmente para lograr os equilibrios interregionais. esa política, não há na América Latina um corpo de política que tenha o trabalho que fez no momento o Ministério da Integridade da Integridade da Integridade da Integridade e, lamentablemente, não há nada, não? Há um decreto do 2019 que firmou Bolsonaro, mas, eu não tenho contato com o Ministério da Desenvolução Regional, não sei o que está acontecendo, vocês sabrão melhor que eu. e os outros países, por exemplo, Ecuador, outro país que se destacou nesse tema, se foi Correa e se derrumbou todo. Ese é o problema de a falta de continuidade das políticas, que é outro gran problema, eu diria que mundial, que não é latinoamericano. Não sei se respondi a Carolina, se não me pode volver a perguntar. Com respeito a as pluralidades, creo que era, não me lembro, do nome de quem me perguntou. Eu... Roberta, Roberta Piedra. Roberta, Roberta, eu volvo a insistir que tenho 60 anos, por que insisto nisso? Porque os 60 anos me dan certa sabiduría, ou não, eu acho que alguma sabiduría adquiri com o tempo, de uma vida bem vivida, e eu, há dois anos, me prohibi a mim mesma falar em singular, eu falo de liderazgos, falo de geografias, falo de historias, ou seja, as pluralidades estão, e chegaram para quedarse, e temos que cada vez mais convencermos, te dou um exemplo, nós tínhamos um curso que se chamava liderazgo em singular, sem esse, liderazgo público para o desenvolvimento, e há dois anos, três anos, eu falei para o meu colega, não, como vamos dar um curso onde mostramos aos participantes certos rasgos de o que deveria ser um liderazgo, se não o pluralizamos, ou seja, as pluralidades estão, o problema é que se invisibilizam, mas eu sou unha optimista estrutural, e penso que, por exemplo, os territórios indígenas, volvo a Chile, que é o país que vivo hace tantos anos, e agora hace três anos que non ando por América Latina por a pandemia, pero te diría que este país, que é um país colonial, que é um país chiquitito, muito mais chiquitito que Brasil, sin embargo, ignoraba a seu mundo indígena. Hoje, a presidenta da Convenção Constituição de Chile é uma senhora chamada Elisa Longcómb, representante dos povos indígenas mapuches. Então, imagínate o cambio que há, mas é a sociedade que se impõe a história. Então, as pluralidades devem estar presentes e devem seguir presionando, porque isto não acaba nunca, são luchas que não acabam. Ayer me disse um indígena, escute o que me disse, eu disse, Rumecindo, eu acho que se chamava, do norte de Chile, e eu digo, e tu não te cansas de lutar porque era por uma instalação de uma minera? E sabe o que me contestou? Senhora, quando um nasce em um país que se considera branco, que pensa que a ciência é blanca, quando eu tomou consciência de que era indígena, a esse mesmo dia tomou consciência de que a minha luta não podia parar. Ou seja, o único fato de ser indígena me exige estar em luta permanente, e o terceiro, quando me pergunta, esse sim era um chico, me parece, Ernesto, como se chamava o terceiro? Já vejo. Esse. É o seu Juliano. Ah, Juliano, me parecia que era Juliano. Essa é outra coisa que aprendi com este indígena. Nos agradeceu a todos com o nome de cada um. O nome, o que vocês chamam, como se chamam a vocês? O sobrenome? Não. Como é que é? Por exemplo, a minha Alicia, que é para vocês? É o nome ou sobrenome? Nombre. Nombre, claro. Ou seja, ele nos chamou por o nome. Por isso queria saber, Juliano, Julio, Juliano, quando me pergunta sobre planeamento e alianzas partidárias, o que passa é que se o plan ou a planificação é um ato político, implícitamente tem que negociar permanentemente com os partidos políticos. Ou seja, é impossível, não é certo, pensar que se pode trabalhar por o desenvolvimento de um país se um não gera alianzas políticas com os partidos políticos. aunque sejam um desastre os partidos políticos, mas os partidos políticos são o único que temos neste momento que pode considerar um interlocutor válido para discutir sobre o modelo de desenvolvimento. Agora, para cerrar, o que quero dizer? Para mim, além da crise do Covid, da crise social, da crise econômica, da crise medioambiental, há uma crise de liderazgos no mundo, no mundo, que há feito que essa brecha entre o povo e a inteligência, ou seja, a elite governamental, seja muito grande, mas tão grande que tem que mudar, porque claramente são uns poucos que governam alguns muitos, mas que lhes cuesta cada vez mais governá-los. Porque a vocês, que estão em uma situação bem complexa hoje, obviamente, isso não vai ser para sempre. Em algum momento vai haver uma força contra-hegemônica que faça um golpe e lhes der a volta, não sei se para melhor ou para pior, mas que vai dar a volta. Ou seja, este país, um país que há 10 anos se creia a Suíça da América Latina, este país onde vivo, está absolutamente patas para cima. Ou seja, isso é a história. Isso, a história tem que pensar a longo prazo. Quando a mim me dizem, o Covid é uma desgracia mundial. Sim, mas o siglo XX teve, crise econômica do 29, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, bomba atômica, guerra fria, e a gente sobreviveu. O que acontece é que não nos tocou a nós. Então, tem que pensar na longo prazo para não desesperar. Perdão que me alargo tanto falando. Não, para nós foi muito bom te ouvir. Foi um dia, uma tarde especial para nós aqui no nosso programa de pós-graduação, porque é isso, pensar em planejamento, nos leva a pensar nesse ato de governar e em toda complexidade que envolve a sociedade, os governos. Então, nos brindou especialmente com o teu conhecimento, com a tua, com toda a tua experiência, né, Alice? Então, a gente fica muito, muito grato. E é isso, a gente acredita também essa nossa intenção de chamar os intelectuais, as pessoas conhecedoras de certos campos da ciência, dos temas da gestão pública, são justamente para iluminar e também para instigar os nossos estudantes, né, a nossa comunidade acadêmica, científica, de que a gente não pode desistir. É bem isso, a história é feita de ciclos, né, a gente, então, a humanidade já passou por diversas rupturas, né, e é preciso a gente seguir, bom, quem nasce na América Latina, né, já tem que nascer um guerreiro. Não pode, não pode existir nunca, vai ter que militar, vai ter que militar para sempre. E nossos estudantes sabem disso, assim, escolheram um campo, um campo de políticas públicas, um campo de pública que, por si só, já é contracorrente, né, Alice? Por si só, já quer mudar o status quo. Então, a tua palestra foi brilhante, a gente te agradece demais, né, e quero que tu nos mande todo esse material, né, agora a gente está com contato ali no WhatsApp, no e-mail, que eu vou repassar para os estudantes em geral, vamos divulgar o estudo, eu brinco aqui que nós somos engajados, né, defensores do planejamento governamental, a gente vai seguir nessa linha. Perfeito. Sim, eu lhes agradeço um monte a invitação, te vou volver a mandar esta apresentação, se querem, lhes posso mandar alguns textos de Carlos Matos que tenho digital, se lhes me interessa. Ah, aceitamos, aceitamos. E alguma outra coisa que tenha digital que lhes possa mandar, se lhes vou mandar e lhes prometo que as duas publicações que vão sair em diciembre, se lhes vou mandar também para que lhes podam difundir. E, bueno, tem meu correo electrónico, se algum aluno ou aluna precisa escrever ou vocês, nenhum problema e também nós, se temos alguma actividade ou algo para, e queremos invitar a Brasil, já sabemos a quem é invitar. Ah, muito obrigada. Temos que dizer que, claro, o governo de Brasil no nos contesta. Então, sabemos que é assim, e, bueno, tem que ter paciência e esperar que isso cambie, mas se estemos em contato para o que necessitemos, ambos, todos. lhes parece? Muito obrigada. Bom, muitas graças e feliz tarde. Agora lhes mando a apresentação de novo. Saludos. Graças, Luciana Leite também. Graças, muito obrigada. Graças por a invitação. Saludos a todos os colegas. Que estem bem. Graças, Alicia. Deixa eu só, antes de encerrar, convidá-los para o próximo evento. Nós temos no dia 13 de outubro, agora, às 16h30, uma live que chama de um livro que chama Menos Marx Mais Misses, o liberalismo e a nova direita no Brasil. E no dia 15 de outubro, às 17h, que faz uma reflexão sobre o pensamento político conservador, no caso brasileiro. Então, é isso.